E a nossa história foi uma coisa bem engraçada. Eu estava precisando de tomar a segunda dose da antitetânica. Aí eu estava acabando de sair de um dia de trabalho, cansado. Passei numa UPA para tomar essa segunda dose. Ele estava sentado e eu entrei, não vi que ele estava lá. Quando eu sentei para tomar essa dose, ela apareceu, entrou na sala, soltou o cabelo. Aí eu a convidei para sair. E depois da vacina, o bonitinho já me chamou para ir para um forró. Então, bem assim, né? Me chamou dez vezes, eu não aceitei nenhuma das dez. E depois de dez tentativas, foi que eu vim sair com ele pela primeira vez. Daí para lá, a gente continuou a conversar e a gente se conheceu sim. Eu morrendo de medo com essa vacina, que eu detesto a injeção. E ela, naquele momento, tornou tudo mais tranquilo, né? E começou a acontecer na minha vida. Eu sou meio fechado, eu sou meio difícil de dizer essas coisas. Só que é muito fácil falar isso para ela, que ela é uma pessoa maravilhosa, né? É a certeza, né? É a segurança, é o meu porto seguro. Por isso que eu a amo, porque ela me deixa, assim, desconcertado para falar as coisas sobre ela. Já imaginei ele chorando, já imaginei ele rindo. Eu já tive pesadelo. Mas eu acho que vai ser muito bom. Vai ser a realização de um sonho. A história da minha vida. A história da minha vida. A história da minha vida. Eu vou levar tudo mais rápido. A história da minha vida. A minha vida depois de Isadora foi uma certeza. É a certeza de concluir uma família, né? De descobrir mesmo quem eu estava procurando há muito tempo. Ele é meu melhor amigo. Ele é meu cúmplice. Ah, que eu amo muito ele. Muito mesmo. Que nós vamos ser muito felizes. Se Deus quiser. A história da minha vida. A história da minha vida. Eu vou levar tudo mais rápido. Eu vou levar tudo mais rápido. Eu vou levar tudo mais rápido. E eu vou levar tudo mais rápido. A história da minha vida. E eu vou levar tudo mais rápido. Deus a colocou em seus caminhos. Para que você se realize na qualidade de homem como pai e esposo. Quanto mais você cuidar deste dom, mais feliz você será. Porque você estará fortalecendo a sua identidade, a sua vocação. É um bem que Deus oferece para a sua felicidade. Eu vou levar a sua casa. Eu vou levar toda a noite. Para manter a sua vida em tempo. É frio. Eu vou levar toda a sua vida. 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 Eu vou levar toda a sua vida.